E aí galera, beleza? Tamo aqui com mais um vídeo do canal, salinha com os inscritos E é isso aí, vamos rushar logo aqui que o tempo tá acabando, o tempo tá acabando, corre, 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 corre Missão completa, blacklist venceram Opa A bomba se encontra na área A Vai, vai, vai Granada de fumaça Vamos dar um salve pra essa galera todinha aqui, desce tuber, Zord, Shizuru Vai a bomba O Sakura já tá cantando, hein Bebo, 87, 60, HZD Boys, AWP, 2 cavitinho Vou mandar o salve ao resto da galera aí Vou mandar o salve ao resto da galera aí A bomba foi plantada na área A Granada de fumaça Olha a bomba, olha a bomba Já tá miado Missão completa, blacklist venceram Seis barra zero, neguinho Beleza, vamo lá Salve aí Salve aí pro Eldamage Salve aí pro Eldamage Salve pro Zero, pro Luca Pro 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 Léo Posso esquecer do Léo não Léo é par Ah Pegou costa Salve pro Tayan Lipe Tamo junto pro Guerreiro Pro Bebo Granada de fumaça Essa linha Essa linha tá da hora, hein Galerinha do Watches tá aí Muita gente aí Sabe pro Bielo Striker O Vitinho O Boss Mas X-Ura que Lena Gravida minha mãe Nossa Missão falhada Global Risk venceram Vitinho aí tá com cão nos couros Já pegou meu ex Pera aí, não é assim não Beleza vamo lá Salve pro... Deixa eu ver aqui quem é... Pro clã Dark Soul. Opa, peguei, peguei o Acer, aí sim. Matei o Vitinho, dá pra eu pegar uma vantagem aqui agora, vai, calma e calma. Eita, não tá me deixando aqui, ó. Tá bom. Ah, meu Deus, cara, que mentira. Salve pro clã do guerreiro aí, eu vou ver aqui qual o nome. Salve pro Van Helsing, salve pro... É, o mesmo clã, Dark Souls. Salve pro El Bronx, tá na sala aí também. Foi desativada com sucesso. Caraca, matei mais ninguém, hein. Vamo lá, vamo lá. Lado B, lado B. Granada de fumaça. Atacando flecha aí, caralho. Granada de fumaça. Amiei dois ali, amiei dois, certeza. Quase, caralho. Quase que eu tomo uma vazada aqui na testa. Vou pegar aqui, esses carinha aqui nas costas. Tem ninguém no ar, viado? Não acredito. Granada de fumaça. Vou pegar aqui, costa, com certeza tem. Tá querendo flecha aí, caralho? Caralho, não tô acreditando não. Ah, peguei costa e tomei. Vacilei, cara. Vacilei, legal. É o Dami ali, vai levar pelo menos dois. Isso, guerreiro pegou ele, aí sim. Granada de fumaça. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Atacando flecha aí, caralho. Granada de fumaça. Tomei, eu sou muito ruim, cara. Na faca e ainda... E ainda com a parra. Aí. Aita porra. Vai, 60. Mete bala na testa dele. Boa, garoto. Missão falhada. Global Risk venceram. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Tá tendo flecha aí, caralho? É, toma. Quero ligar ele. Tá tendo flecha aí, caralho? Como é? Tá tendo flecha aí, caralho? Quer testar. Ele tá alimentado já. Só... Morreu. Missão falhada. Global Risk venceram. O marrom é positivo, a luz é negativo. Quando o cercado tem que botar uma conta de troca. Beleza, vamo lá. Granada de fumaça. Granada de fumaça Granada de fumaça É, deve ser TNC, né? Aí tem que pegar o negativo, que é o azul E encostar no preto Aí quando eu acionar ele, vai dar um corte Salinha chegando ao final aí, galera Queria agradecer a todo mundo aí que participou Tamo junto, todo sábado aqui Uma hora da tarde Jogando essas salinhas aí com vocês É nóis, não esquece de deixar o seu like Sub, favorito Inscreva-se no canal quem não é inscrito E vem jogar com a gente, fui!